Eu conheci o André pelo webinar nacional, achei o conteúdo muito bacana, mas fiquei querendo mais. Acompanhei no Facebook, incomodando ele, até que tive o prazer de fazer parte da primeira turma de mídias sociais. Tomou a cabeça, assim, com bastante conhecimento para poder implantar e também ajudar alguns clientes nossos que têm essas dúvidas sobre mídias sociais, em qual ela gastar energia, estratégias, conteúdo muito bacana. Super e surtout, recomendo.